E aí galerinha, beleza? Galera, hoje eu vim aqui um unboxing aqui né, da Shopee né, desses relógios Nave Force que eu comprei aqui na loja oficial aqui da Nave Force Então vamos lá, porque aqui passou alguns dias pra chegar aí, mas isso tudo eu vou contar no vídeo, então vamos pro vídeo Galera, já estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto que ajuda bastante, segue nas redes sociais também E fica ligado no canal porque tem muita dica boa, então vamos aqui para o unboxing desse Nave Force aqui né, então primeiras impressões, unboxing de primeiras impressões aqui Vou começar aqui a abrir ele, eu acho que não vai precisar aqui de tigura de faca né, mas aqui ó, primeiramente galera, olha o que aconteceu aqui ó, olha como ele foi declarado Aqui ó, o que foi declarado, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, foi declarado ó, relógio ali, joias, o peso, colocou ali 0.9 E aqui galera, foi declarado 20 dólares, o valor normal dele, que foi 100 reais e o outro 21 dólares e 77 centavos E aqui os dois somando ó, deu 42 dólares e 39 centavos, tem que ter um cuidado aí, porque pode ser que você pegasse 13, ele declarasse o valor normal e ele fosse taxado Ah Wesley, quantos dias demorou pra chegar? 9 dias úteis galera, e no total acho que foi 15 dias se eu não me engano Tá aqui ó, rastreamento aqui é esse ó, pode copiar esse número aí e colocar aí pra rastrear Vamos lá que eu vou aqui agora pro unboxing, não vai precisar, geralmente não precisa Galera, eu peguei sem a caixa né, sem a caixa do produto E provavelmente ele veio sem a caixa né, eu peguei sem a caixa só se ele mandou um brinde né Aqui está o primeiro O segundo Não tem brinde nenhum, beleza Ó, vazio vazio, pra vocês não pensarem que eu estou enganando vocês Vamos lá, não veio com a caixa tá galera Porque tem a parte que vem com a caixa, aí você paga o que? Em 127 a 130 reais né E aqui eu paguei só Apenas 100 reais em cada um Então vamos lá aqui Deixa eu tirar aqui Galera, uns relógios que vendem muito né E olha só a qualidade desses relógios galera, dentro do saco você já vê né Mas vamos aqui tirar do saco Ele vem aqui o cartão né, como vocês sabem aí que ele vem o cartão aqui, muito bom Registro aqui ó Depois é isso aí Lê esse QR Code aqui e vê o que tem aí Aqui galera ó, manualzinho aqui ó Topzera também Vem aqui indicando tudo, pra você não errar o uso do relógio viu Você não errar, deixa eu ver aqui Inglês Inglês Deixa eu ver se tem em português Não Inglês E chinês Inglês e chinês vem Vamos aqui para as primeiras impressões dele Olha só galera Não veio chave de tirar Agora aqui veio o saquinho né Que veio sem a caixa Mas veio o saquinho dele aqui Nave Fosse né Esse nave Fosse aqui ó Esse nave Fosse galera Deixa eu ver qual é o modelo dele É o 9163 ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é o 9163 Ah Wesley, eu quero comprar Vou deixar na descrição do vídeo aí Pra vocês né É importado Vou deixar na descrição do vídeo aí pra quem quiser comprar Vou ver o local que também está mais barato Vou deixar tanto na Aliexpress como na Shopee São um relógio muito bom galera Olha só essa qualidade Tá aqui com saco tá galera Com plástico aqui Não vou tirar agora Mas olha só galera Essa tela aqui galera Ele vem É Ele vem com a certificação aqui Grass né Não sei Uma certificação muito boa E de resistência né Claro ele é a prova d'água Tem aqui esses botões aqui ó Ah Wesley, os botões funcionam Funcionam tudo perfeitamente Tá galera Olha só que máquina galera Ah, eu vou abandonar o meu smartwatch Claro que meu relógio é Meu braço é fino galera Eu tenho que tirar meio mão de gomo aqui Não veio a chavinha de A chave de tirar gomo Mas eu tenho a chave de tirar gomo E você também tem a opção lá de colocar Olha só galera Que pena que meu braço é pequeno né Mas galera Olha só Imagina com um negócio desse no braço Eita Olha Mas vamos lá pro outro modelo Mas deixa eu lhe explicar aqui galera Algumas coisinhas aqui Deixa eu mostrar Olha pra que O detalhe desse Desse feixe né Olha só que qualidade Rapaz Gostei demais Dessa qualidade Do Desse nave fóssil Vamos aqui pro outro modelo né Não sei nem qual é Mas vamos lá Aqui tem também galera Um verde Que eu estou querendo trazer Da cor verde Esse daqui é o azul né Vamos lá Tem aqui também o cartãozinho O manual é a mesma coisa Tem aqui um cordãozinho aqui pra Que o outro ali soltou ali Mas tá de boa Ele solto Esse daqui galera É o 9171 galera 9171 Nave fóssil 9171 Galera o peso dele é bem Bem legal 19 aí 0.19 né Não sei se é Se é quilo ou se é libra Mas Pesadinho Vou dar umas gramas boas aqui Mas olha só galera Que qualidade Galera Vocês estão conseguindo enxergar Essa qualidade Olha só Rapaz Gostei Super recomendo Galera Olha Aqui mexe Ó galera Aqui não mexe Tá bom Isso aqui é fixo Vamos ver se é fixo mesmo né Tem um que mexe Se tá ao contrário aqui É capaz de mexer Esse botão aqui Deixa eu ver também É Esse botão aqui Ele Puxar aqui É Puxar aqui Ele bole também Galera Esse botão Esse botão Ele bole normal Esse daqui também Deixa eu ver O bicho parece que tá de cabeça pra baixo É Também funciona Olha Olha galera Que fala Aqui também funciona Ó Funciona também É pra você ajeitar Mas aí você ajeita depois Tem ali também Aqui o botão também funciona Funciona tudo Tá galera Esses botões aqui Galera Ele é Botão Se eu não me engano Eles refletem no escuro Tá bom Sem 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 negócio Ali tem ali Mas Esses Negocinho aqui Reflete Esses negocinho aqui Reflete Tá vendo Aqui Reflete no escuro Tá galera Então Vamos rapaz Gostei demais Deixa eu ver aqui É Aqui mexe mesmo Tá galera Ó Mexe normal De cá também A mesma coisa Nem mostrei Mas tem também Galera Olha só Qual você escolheria Deixa nos comentários Aí Wesley Gostei mais De tal Mas qual você escolheria Cara Um relógio De Rapaz De uma qualidade Dessa aqui Aqui não se encontra Não Olha só Galera Ah Bem melhores Que os relógios Da Nibose Bem mais Robusto Quero saber De vocês Se vocês gostaram Da Unbox De primeiras impressões Depois eu trago Melhor Usabilidade Como ali Ajustar as horas Tudo direitinho Tá galera Pra vocês aí E vocês Deixem nos comentários O que é que você achou Galera Desses Modelos De Relógio Da nave False Rapaz Que qualidade Tem Esses relógios Aqui não Vem marcador Nenhum Cara Eu tinha quase A impressão Que esse daqui Pulinho Os vídeos dele Também Tá vendo Também Muita qualidade É bem grosso Os vídeos dele Vocês olhem Bem galera Que é pra vocês Quando for comprar Dizer assim Não A qualidade É boa Wesley mostrou Tá vendo Wesley mostrou Tudo direitinho Não tem erro Então quando vocês Colocarem aí Ah Wesley chega Quanto dia Como eu falei Nove dias Chegou E no total Se eu não me engano Foi Quinze dias Chegou hoje Dez Quinze dias Do dia que eu comprei Quinze dias Então galera Eu quero saber Se vocês gostaram Desse relógio Desse nave Fosse A qualidade dele Que eu gostei Muito E eu quero saber Também se vocês Gostaram Dessa qualidade Porque meu irmão Vou trazer mais Mais deles Que a galera Gosta muito Desse relógio Analógico E fica me perguntando Muito Então eu tive Então eu tive que escolher Um relógio Analógico Bom Ele é analógico Digital E de qualidade Então eu experimentei Trazer esse Peguei na promoção Geralmente ele custa mais Mas eu peguei na promoção Então você aproveita No grupo de promoção Vou deixar um link Que talvez esteja Com promoção Vê o que vai acontecer No 11 do 11 Já está vindo Nos cupons de desconto Essa semana já começou Uma esquenta E dia primeiro Já começa a promoção Do 11 do 11 Que vai de dia primeiro Até o dia 12 Que é a nova modalidade Então você já entra No grupo de promoção Também Dá uma olhada Para ver se ele está De 100 reais ou não Se já está na promoção Ou não Então aproveita Nos cupons de desconto Também Tamo junto Fui